E agora eles tão passando separado. Tipo, essa semana saiu a facção de Albion lá separado. Tá linda, por sinal. Iiii... Começooou! Vamos lá, o que tava fazendo? Vamos dar porrada nesse cara aqui já. É, eu tava terminando de bater na Azrag. Volte aqui imediatamente, Rei Otobon. Volte! Mas precisa da Forja do Armeiro. A Forja do Armeiro? Talvez... Que caralho é a Forja do Armeiro? Deixa eu jogar, Rei Otobon! Cara, se você falar de novo assim comigo, eu não permito você jogar nunca mais. Cadê? Vou fazer mais uma aqui, Zang. Pode fazer já, viu o que eu queria. Eu tô brincando, não vou não. Meu rei! Vem até aqui, Thorgrim. Até aqui. Beards and Belts! Muito bem. Hum... Você quer segurar barbas no cinto pra andar? Que porra é essa? Beards and Belts! Tá, vou tentar pegar ali. Aqui a gente vai perder essa cidade mesmo. Mas depois a gente volta. Cadê a votação, meu caro? Os off-takers são muito bons. Ô, Cleitão, eu vou fazer a votação na nova campanha lá do Battle Brothers. E vai ser por aquele Google Form, sabe? Porque tem gente que não sabe usar o Discord. Manda na comunidade do YouTube. Tem como montar pelo próprio YouTube? Tem. A aba da comunidade lá. Eu vou montar então pela comunidade do YouTube. Eu não sei como que eu faço isso. Talvez eu tenha que fazer um vídeo explicando pra mim mesmo. Quando você clicar na comunidade vai ter um negócio pra você digitar uma coisa lá. E vai ter um negócio pra você digitar uma coisa lá. E vai ter um negócio pra você colocar uma enquete. Aí é só colocar. Eu vou passar as ruas. Vou fazer isso que falaram aí. Entendeu? Um cara aí falou. Tem que ser muito velho pra não saber usar o Discord. É, eu Discord. Ha! Ha! Esse seu carinha aqui, você já mexeu aí nesse turno? Peraí, peraí, peraí. Salão dos antepassados. Eu tenho um marco aqui que eu não sabia que eu tinha, não. Nível de ser um recrutado mais uma. Não tenho só menos 10 probabilidades de barba longa. Custo de 1,33. E esse aqui, renda, relações com anões, renda de tarifa, desgaste, liderança. Nossa, isso aqui é muito bom, cara. O que você falou, Zang? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, já mexeu ele? Ainda não mexi ninguém em cima, não. Vamos pular então pra essa rocha do lado aqui, ó. Não do lado dela, porque não vai dar pra tacar agora, né? Esperto. Meu acidente é uma guerra! Tô. Mas eu posso te atacar. Eu não estou em guerra com eles. Você está em guerra com eles? Tô. Mas eu posso te atacar. Não quer me chamar pra guerra? Pra você... Eles não tem tropa aqui, né? Tem um exército aqui. Tem um embaixo que eu tô vendo aqui. E um aqui do lado que não tá full ainda. Ah, acho que tá de boa. Não precisa chamar agora. Ah, acho que tá de boa. Não precisa chamar agora. Tá, o Sinho. Você já andou com o cara lá do Sinho? Quem que tá lá do Sinho? O grudinho. Ah, eu andei ali pra Miragliana. Já mexi. Tá, vou andar junto contigo, então. Com o marco de Zufo Bardá. Deixa eu ver, eu acho que eu não lembro, né? Pera aí. Helrin, quando vai ter votação no teu Discord? E aí, João, beleza? Ah, esse João tava apertando essa manhã inteira sobre essa votação pra mim. Eu não sei nem o que que era. E aí, Aron, como é que você tá? Muito obrigado pela inscrição, velho. Faz bastante tempo mesmo, né, que você não aparece por aí. Quer dizer, faz bastante tempo que eu não apareço por aqui. Crescimento e renda que é mais importante. Liderança ao defender Cercos. É... 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 João, provavelmente eu vou fazer pelo próprio... Pelo próprio YouTube. Ou... Pelo... Pelo Google Forms, alguma coisa parecida. O Zang falou que tem como fazer pelo YouTube. Eu vou tentar fazer por lá. Saca-se. Tá, deixa eu colocar você em Numa's aqui. Eu tinha que resolver a vida desses caras aqui, mas eu não tenho exército. Mas qual que você tá querendo que eu jogue, João? Fala aí pra eu ter uma noção. Meu Zé vai ficar aí mais um turno. Durin vai em deserto do caos assim e ao infinito. Ok. É isso. Ah, eu acho que aqui eu tô terminando também, Tsang Chao. Matador de bestas. Qual que é o bônus dos matadores de bestas? Eles matam bestas. Nossa, Aron, você é inscrito. Nossa, não é pior que o meu. Aron tá inscrito há 26 meses. Valeu aí, Aron. Faz 12 dias que eu não consigo entrar na minha live. Eu também. A gente tá sendo aliado desse cara aqui, né? Ah, eu fiz por enquanto. Ele tá me morrendo mesmo. Porra, ele tá me pagando 2.500 pra fazer acordo comercial. Tá bom. Acabei de ganhar 2.500 dinheiros, Tsang. Muito bom. Muito bom. O cara vai me atacar aqui em cima em acampamento de Oron, provavelmente. Certo, eu não lembro que os reis da tumba têm um região que não é adaptável a eles? Eu acho que sem mod, tem. Acho que frio, por exemplo, a gente vai congelada, eles... é laranjinha. Não faz muito sentido, né? Não. Mas eles também pegam peste, então não dá pra esperar muita loja. Justo. Tá, tô dando uma opada aqui na esquerda, porque eu tô sofrendo com esses mortos vivos, mortos. Nossa, tem mais um aqui, ó. Hey, Hector. Hector? É. Hector! Lute comigo! Entendi, João. Vou tentar dar uma olhada. Provavelmente vou começar, vou fazer essa votação nos próximos dias aí, tá? Nossa, a facção de orcs é lá de Catai, velho. É. Vai, vocês chegaram aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Eu vou chegar lá! Castando as ruas! Castando as ruas! E deixando! A sabedoria do leite! Como o High King comandou! A sabedoria do leite! Um peito! A sabedoria do leite! A sabedoria do leite! A sabedoria do leite! Vamos começar! É hora! É guerra! O que você quer? Dentes de ouro! Dentes de ouro! Não! Ainda não! Estão de aliança militar? Estão de aliança militar os dois! Então eu posso te chamar pra... Vaguear só com ele, peraí! Sai daí! Sai! Rune Lord! Primeiro nós bebemos! Depois nós falamos! Caravana... Tenha hora de às Val 패ты! Vai conquistar os dois! Não recebem trocos! Orra! Exige ainda pagamento, esse cara de pau. Jh потомука cisticano! Eu ainda tenho que pagar pralookar... Zero Coptenho não tem, Matheus... Tem tempo de morrer, não é? A gente ainda é boa pra você. Pode pegar pra você. Essa cidade aqui? É. É montanha. E por que você não quer? É, porque eu já estou com tudo aqui na esquerda. Ué, mas pode pegar mais? Mas fica pra você. Tem um lugar pra você recrutar aqui. Pode ser. Tem uma montanha gigante pra você pegar depois. Minhas atrições para a guerra! Deixe-nos ser sobre isso! O bolo do quê? De alho. Ah, sim. Agora entendi. Agora tudo faz sentido. O que que tu vai fazer com o... Sim. Lá em cima em Praga Scaling. É, por enquanto eu só aproximei o exército. Summa-me, se você puder! Um braço. Sim. Para a sabedoria da Laira, o clã demanda guerra. O quê? Tudo isso? Encercando ele? Encercando. Cara, esses caras parem de me atacar, senhores! Vocês têm minha alícieza. Não! Eu devia ter vindo pra cá. Ah! Esse exército desce, pega esse cara, pega essas duas, que a gente fica livre. Ahahahahaha Aí depois eu dou o golpe no Zang Começa a pegar ele aqui pelo sul O que você acha Zang? Acho que não vai dar muito certo Porque aqui não tem nem como reclarar a guerra Eu também acho Anad Precisa fazer outro exército de matadores Zang Faça outro exército de matadores Tem que fazer né Então faça Tá deixa eu colocar isso daqui Neste daqui ó Opa não é esse daqui não Tem um pedido de reforço Aqui Se bem que você é Lord of the Great Weapons Não precisa Dragon Slayer Isso aqui é interessante A gente colocar isso aqui que dá um pouquinho mais de armadura pra ele Talismanão Auxiliaris Opa Talismanão Opa Vai Tive meu alívio Tive minha alívio O Thran é lindo Tio 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 O que é que tem que ser maul de sul? Sim Vem Dias? Pois é, João. Pior que vai ser dias mesmo. Na verdade, amanhã... Ah, amanhã eu não vou conseguir publicar vídeo de... De BattleBroad. Vai ter que ser na sexta-feira. Sexta-feira eu vou publicar e vou me informar melhor sobre essa questão das votações. Hoje eu publiquei lá um vídeo de Roy4. Não sei se você conhece. Me falaram desses Beast Slayers. Falaram também dos patrulheiros lá que ganham mais 15% de velocidade, sabe? Parece ser legal. E o chat... O meu público me baniu, Zang, de jogar Iron Man. Iron Man? É. Por quê? Eles não querem mais que eu jogue Homem de Ferro. Então. Team Capitão América. Sim. Esse é bom e ruim, né? Por um lado. Então. Aí também tem situação melhor que você ganhar uma campanha na Iron Man, né? Qual é o melhor Lorde pra jogar de anão? Qualquer um, né? Todos são foda-se. Mas... Por que que o Presidente tá com Z? Sei lá. Acho que pelo mesmo motivo que a outra se chamava de Presidenta. O que o Presidente tá com Z? É. 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 Um... É. O que? O que? Deve sair daqui! Eu vou! Se você dizer isso, Baitling... Se você puder... E aqui desse lado eu vou andar até... Deixa eu ver onde você pode andar. Tá aqui, não tem jeito que fazer. Vê se você consegue ir até onde eu vou ali. Não, sou uma isca. Do outro lado isso não é não. Vem acampando, você só tem uma atrição. Não tenho medo disso, Zang. Então tá bom. Deixa eu começar! Summona-me, se você puder! Giant Slayer! E se eu te falar que eu não vi aonde que é pra fazer alguma coisa? Lá na direita, lá em cima... Você tava com a cidade agora? Ah, sim. Já vou lá, pera aí. Aqui que eu tô com alguns problemas. Existem mortos-vivos na região, Zang? Bastante. A ideia é matar até não existe mais. Agora sai pro saco. Fujam! Fujam, mortos-vivos! Fujam! Fujam! Usando ruptas-vivos. Eles vão morrer por minha axe! Eles vão morrer por minha axe! Juntei um monte de gente aqui. Vitória incontestável, hábil. Morra! E aí, presidente! Chegou aí o presidente com Z? Chegou o presidente com Z aqui. Valeu pelo follow, velho. Como está o senhor? Tem que respeitar, né, Zang? Ai... Ah, parece que me salvou. Não entendi essa insolência. Qual que é o senhor? O senhor? Não entendi. Tô bem. Tô bem. Pela cordialidade. Tamo junto, parceiro. Vamos lá. Vamos sair da toca. Tô aqui, Zang. Beleza. Ah, amigo. Estou… Estou aqui! Vem com essa pizza! Pera ai! Calma ai! Porra amor! Você tá fazendo malabarismo? Ai sim. Muito obrigado senhora. Que você vai ganhar? Contribuição? Ser casada comigo! Se não é processo, fala ai! Tem coisa que eu não te processo! se o Zang falou que tá certo. Acazada comigo sob intimação. Né. Tá falando aqui que o Zang votou em... Pode ser. Pode ser. Presida. Como é que é? Nada não. Então aqui... Tá, deixa eu dar uma olhada. Eu vou pegar esse exército daqui que tá full agora. E vamos mandando pra cá. Vamos lá. Arredado e pronto. Deixa em off. Vou deixar em off. Vou deixar. Não tem como. Você mandou mensagem online. Não, Zang. Depois eu posso ir na gravação, no momento exato e assistir. Ele falou aqui que... Você votou no L. Não. Então você votou nele. Também não. Então você tá votando errado, Zang. Todos sabem, no mundo inteiro, que só existem duas opções. Infelizmente, né? O mundo todo sabe que existem duas opções. Como assim você não vota no meu bandido de estimação? É um absurdo. Vote. Vote imediatamente. Deixe ele te roubar. Entre na minha casa. Coma o culo da minha família. Comer o quê? Nada. Você está com pressa, Zang. Não. O cara vai dar rebelião aqui, velho. Porra. Meu malvado favorito. Exatamente. Bem-vindos! A guerra sem fim contra os mortos vivos do réu O Zang, os mortos vivos estão com frio constante né? Por? Porque eles ficam cremendo os esqueletos Ainda bem que você é o último copo né gente Meu Deus do céu As coisas que a gente tem que aguentar pela audiência né? Ah, essa foi boa cara Cara, eu lembro até hoje do... Da onde você veio? Das piadinhas dos Skavens Foi boa, não foi? O Zang disse comer o... Eita, aí não hein? Aí deu ruim Um cara se matou aqui, não vou mentir não Não move A gente tá felicia A gente tá levando, mas... Na verdade... Já tá levando a cabeça Ai, o dever sagrado Oh, mano tem só menos cinco para as unidades de martelador, quebra ferro e ferronete Isso daqui é bom, hein? Obteve montaria, Malakai. Ah, ganhei um... Um giro, giro. A vida dos anões é isso, Rancor pra sempre. Faz parte da gameplay. Eu tô com 182 de Rancor. Nem sei quanto tá o meu. 143. Encontre-me para a Vengeance. Jogar! Para a guerra! Para a batalha! O rei do rei do rei do rei do rei. Vem! 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 Os anões negros ficaram assim? Os do caos, você diz? Por causa do rancor? Acho que não, né? Qual que é a história dos anões do caos, Weng? Fala aí, você que é. O reino dos anões, ele se expandia das montanhas desde onde você tá aí embaixo até lá em cima no mar das garras, aqui ó. Deixa eu pingar. O mar das garras é aqui. Ele entra ali pra cima e é o mar das garras. Aí você tinha os povos anões que ficaram aqui até a esquerda, de Krakadraki, e os povos anões que iam até as montanhas da direita aqui, se não me engano aqui. Só que aí quando teve a invasão do caos, a galera daí de cima perdeu o contato, tanto da esquerda quanto da direita. E os da direita se sentiram meio abandonados aí pelos primos deles, né? E aí no meio dos desertos do caos eles receberam uma oferta generosa de alguém que iria ajudar eles, e eles caíram nessa baita e foram traídos por um deus do caos que enganou eles. Aí ficaram desligados. Porra, mas é sacanagem os caras invadir a terra dos outros e cortar todas as linhas de transmissão, né? Pra perder o contato. Olha isso daqui Zang, olha isso daqui. Ah cara, que desgraça velho. O que velho? Olha o tanto de senhor que tem ali. Ah sim, é rei da tumba. Vou matar todos. Aqui se aproxima mais de Prega Esquerda no próximo turninho de ser. Minha angéia põe brilhante. Grunelord. É o que nós fizemos. Pera aí que essa daí eu vou tentar. Calma aí que eu já tento. Tá, você vai atacar lá embaixo? Já atacou, né? Já foi. Pode chegar perto aí. Eu espero. Cheguei. Já tenta essa daí, João. Não, pera aí. Automática? Por enquanto. Ganhei uma banderola. Ganhei uma dádiva do carro velho. Tá certo. Porque as velhas não usam relógios. Não, pera aí. Estou pensando. Já te passo a hora aqui. Só limpar os inimigos em volta. Vê se consegue se aproximar mais porque tem uns exércitos deles ali embaixo. Não consigo. Não, pera aí. Acho que não dá nada não. Nossa, essa daí eu não ia acertar não. Tava pensando aqui enquanto jogava e não ia acertar nunca. Pior que foi o gol, hein? Pior que foi o gol, hein? Bem embolado, bem embolado. Morra, garoto. Morra, garoto. Morra, garoto. Morra, garoto. Me deixe jogar, Zang. Orcs precisam ser mortos. Cara, eu não sei o que fazer aqui embaixo. E resumo, mate seus inimigos. E resumo, mate seus inimigos. Que inferno aqui do lado, velho. Que inferno. Na moral. O cara vai pegar ali. Eu vou pegar a rua alta. Eu vou pegar a rua alta. Eu vou pegar a rua alta. Vocês sobem. Mas como esse cara chegou aqui? Ah, tá. É hora. É hora. Fazendo defesa em tudo nessas carninhas aqui que tá difícil. Tô em guerra em tudo quanto é canto. Nem me falha, meu amigo. Estou literalmente batendo nas portas do inferno. Dois pés. Boa. É bom fazer isso. Então. Bar. Noor. É fantástico. E aí, Zang, quer tentar dar dano neles? Não vale a pena, né? Quantas pessoas tem aí? Hum, uma guarniçãozinha boa até. Você que sabe, velho. 5 barba longa. Não, 5 mais. 5, 6, 7, 8, 9 barba longa. Ah, eu acho que dá pra dar bastante dano aqui. Tá bom. Deixa eu ver o mapa. Ah, não precisa ver o mapa, eu acho. Desconfia, Zang? Opa. Acho que dá pra dar bastante dano neles, na verdade. Ih, rapaz. O que você acha? É, o Arkham ajudando, não sei não. Cara, a gente vai defender o ponto principal lá em cima só, hein? É só uma ponte que tem pra entrar? Ah, não. Tem... 3, 4 caminhos. Não, pô. Aqui, ó. Tem um aqui. 2. Eu tô aqui. Ah, não dá pra só ter uma morrinha. Só que o problema é que aqui só tem uma torre só, hein? E onde que tá a torre daqui? Nossa, aqui. Ah, ela acerta aí todo mundo desse lado. Quem tiver aqui. E aqui na ponte, se a gente ficar lutando no meio. Mas o problema é que é só uma, né? Ah, mas... Põe a 2 mil nela aí, abraço. O resto eu fico spamando a torre de 500 pra machucar eles. Manda a feita aqui mesmo. Tá. Os anões poderiam ter uma mecânica e quando eles estiverem perdendo uma batalha, o anão branco poderia vir ajudar. Com os reis da tumba. É, eu já falei várias vezes disso aí. Tinha que ser igual ao cavaleiro verde. Deveria ser. Quem você quer defender? A ponte ou o outro lado? Eu defendo... Cara, eu acho melhor você defender a ponte. Porque eu sou pior nesses tipos de... É que aqui dá pra ver por baixo e pela direita, né? Uhum. É que aqui tem uma decidinha meio boa também, ó. É, eu ia defender ali, mas não vai pegar a torre de pra frente. Para o High King! Dwarf-warriores! Deixe a vengença começar! Eles não tem nada que voam, né? Eu acho que não. Talvez a boot, mas a boot é fraquinha. Estou pronto. Eu tenho uma catapulta. Eu vou colocar ela atrás de você aqui, ó. Tá bom. Acho que mirando pra lá, assim, ó. Se quiser, eu posso ter um pouquinho mais pra frente pra... As culturas de Copa 10, quando você... Tipo aqui, ó. Aí você pode colocar ela mais pra frente. E se eles atacarem do seu lado, você pode virar catapulta pra lá. Tá, eu vou virar aqui, que aqui, ó. Acho que eu alcanço lá embaixo, ó. Alcanço a muralha lá, tá vendo? Beleza. É isso aí. Vamos nessa. Deixa eu colocar só ali o bagulho nível... Você tem mil pontos ali. Você consegue me passar esses mil suprimentos? Não, eu nem consigo usar pra nada. Ué? Esses mil pontos são os seus, ué. Tá parecendo mil teu? Ah, então. Mas encasta aí, ó, viu? Agora passa aí. Viu. Começou! Isso é uma raquinha! Um raquinha de fora! Isso, venham com os ariates. Mas a magia do arca não pega na ponte, Madrela. A ponte é bugada. Se eles soltarem a magia na ponte, ela vai aparecer lá embaixo. Viu! Raquinha! Estranque! Vou avançar um pouquinho, tá? Tá. Será que a tapota vai começar a disparar aqui embaixo? Tomara! Provável. Eles começarem a passar por baixo da ponte. Espera aí. Tá tirando, hein? É, nível... Último nível, né? Cara, será que vale a pena eu colocar mais uma muralha em algum lugar? Acho que não, né? Essa muralha aqui é do ponto que você está defendendo, né? Ahn... É. Tem uma aí que dá... Acho que bônus. Não sei se é liderança ou defesa por corpo a corpo. Alcance mais 20. Construção e resistência. Ataque e distância. Né, outra. Praga e velocidade de ataque corpo a corpo pro cara. Armadura e liderança. É, essa daí. Essa aí compensa fazer onde você está defendendo. Aí se você lutar perto, você ganha esses bônus. Nessa aqui eu estou usando menos mod do que está nessa coletana aí, Peck. Eu estou usando 20 mod só. Olha lá, está atacando lá embaixo, está vendo? Uhum. Essa barricada é daqui também? Essa daqui do lado? É. Faz bloqueio aí. Feito. Tá, vou começar. Bom, a minha catapulta não está sendo muito efetiva. Onde que é as outras duas barricadas que você tem? Ah, só essa daqui, né? Aham. Essa e a que eu estou em cima ali. Que inclusive... Ah, você tem que sair em cima do negócio pra terminar de construir. Sai da área? É, só sair de perto um pouquinho. Ah, essa daqui vai ser bonita de onde eles estão vindo aqui. Quer que eu faça uma barricada aqui? Não! Cara, não me ajuda muito, eu acho. Pode formar a torre aí onde eles estão vindo. Eu vou levar um pouco dos meus arqueiros aí também. Se quiser juntar pros dois mil da torre daqui. Ah, sim, sim. Falta mil quinhentos e cinquenta. É, se quiser bloquear aqui também, acho que não tem problema não. Aí faz eles tomar mais flash aqui na ponte, vindo. Uhum. Os botes parece que ficou mais burro tacando contra o exército, que não conseguiu ganhar nem a pauta. O jogo ficou rápido demais, mais fácil, parece. Eu gostei das ter copas novas que eles colocaram, mas infelizmente não tem como eu deixar só isso. Hum? Ah, você tá jogando com o Rageous. Eu não gosto do Rageous não, velho. Tem um mod aí que arruma Star Defense Pack. É... Acho que é no real time building. A gente vai perder aqui, presidente. Aqui não tem como segurar não, mas o importante é dar dano. Olha lá, já tá levando magia lá em cima. Isso aí é de boa. Eu só machuco a entidade de olho. A flashinha lá embaixo, olha. Tutututututu. Olha a chuva. Catapulta que não funciona, meu amigo Quando eles passam corno pra gente atacar ali, ela vai funcionar Tira cuidado pro outro lado Boa Falta 500 aqui, ó Ó, tá bem na boca dos caras ali Pode ser que eles ganhem por pontos de vitória O que se eles pegassem a corrente vai começar a perder aquela Bahia Verde Mas... O importante é machucar Então, é isso que eu tô pensando Pode disparar, Catapulta, só se quiser É isso que eu tô pensando É isso que eu tô pensando É isso que eu tô pensando É, Zoom, eu adoro a batalha de pão de desde o horário do medieval 2 É isso que eu tô pensando 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 No Antigran de lado ou pro lado Vou mandar ir Tem? Eu te dei um Não dei? Não, esse aqui é perfurante só, né Antigran Ah, é verdade Armas grandes Ele tá morrendo, ele tá morrendo O cara foi direto na Catapulta, ó Aqui é só segurar, né? Não tem segredo aqui. Eu vou levar um Barbalone para ajudar eles. Ah, eles tem uns Ushabit ali, ó. Ushabit Arqueiro. Tá acabando com os estroms dele. Não se esconde, vem aqui na ponte, ó. Mas pega ele de lado, melhor ainda. Beleza! Fetra! Fetra! Emangen! A gente dá pra passar por aqui sim, parece Por que não, hein? Porque pra andar ele tá indo direto Será? Olha lá Ah não, nem a palca Passou? Sim, olha o cara vindo aí Olha o cara, velho É, aí deu um pouco ruim, né? Um pouco só Hum, não tem quem mandar aí Move now Kill the old splitters Cut Oi Ashi, come on Longbeards Eu não Os clãs se juntam Cara, não tô conseguindo usar minha catapulta em um lugar bom Ela não tá atacando ali É, não tá acertando aí Ele tá atacando ali Ele tá atacando a torre Não tá acertando Tá branco Qualquer coisa cola ela na frente Então, ia passar ela aqui, ó Só que o problema é que tem os caras lá do outro lado, tá vendo? Ele tá bloqueado ali Nem tá vindo pra cá Pode ser Pode ser Aí, Matheus viu ali, ó Passou dos 50% A coisa que muda ali, ó É o quanto você ganha por tempo, ó Se você pegar aquele ponto você ganha 2 Se você pegar esse aqui que a gente tá na frente, você quer assim Já demora mais Mas vai até o infinito É, mas os anõezinhos Os Gwent 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 Vira para lá, meu amigo, vira! Vira agora! Acabou a munição de um. Olha, já vi que ele tá vendo que vai aparecer embaixo da ponte, tá vendo? Será? É. Sim, a galera não testou os mapas antes de estar. Vai, catapulta, acerta o cara, pelo amor. Só dispara. Aí. Errou. Errou de forma gloriosa, mas errou. É, acho que não deu muito boa, não. Pensei em matar um pouco mais do que matamos. Tá bom, você matou 600. Um pouco mais. Matando ainda, que não acabou. Boa. Ih, olha lá, mais uma magiazinha. Boa. Coração de força de força. Temos um! Vamos! Coração de força. Coração de força de força! Acabou! Quarenta e dois só. Quarenta e dois só. Quarenta e dois só. Tem que ficar se movimentando. Que desgraça, velho. Tem modo guarda? Eu coloquei. Ativei. Ativei. Ativa aqui, ó. Dwarfs, prontos, acesso! Lárquero! 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 Presidente. Cara, não sei na verdade. Leveu um pauso aí. Que delícia. A Arkhan tá voltando para Terra Prometida. Vai acabar o coop e eu ainda vou brincar com vocês. Vai acabar com vocês e os atumos aí. Eu não aguento mais, cara. Não aguento mais. Também quem mais queria brigar com todos de uma vez só, né? Eu não tenho culpa se eles eram todos aliados. Ah, o cara veio pro lado de fora? Se fodeu, amigo. Ô, presida, essa parada do Mount & Blade eu acho uma palhaçada. Os caras lançaram o Mount & Blade em beta, em alpha, né? Não, foi o primeiro... Foi alpha? Foi. E... Cara, ele tem os mesmos erros que tem no Mount & Blade anterior, cara. Os mesmos erros de Siege. E o jogo tá quanto tempo em alpha? Dois anos e mais. É um absurdo isso, cara. É uma vergonha, velho. É uma vergonha. E não é um jogo... Não é um jogo barato, cara. É um jogo de 150 reais, velho. Hoje em dia até que é barato. Olha o cara se matou na minha guarnição. Que eu peguei no primeiro dia que saiu o Power VX. 120. Ele também comprou em pré-lançamento aqui. Eu ia comprar, mas 130 reais não dá, cara. Tá bom. Lançou nesse mês, né, Matheus? Lançou agora em outubro. Agora, sinceramente, eu olhei patch a patch toda vez que ela saía e... Não vi nenhuma mudança tão relevante pro jogo ter sido lançado em dois anos. Nice. Tem que matar todos esses caras aqui, velho. Tô até agora decepcionado. Tá melhorando, mas tá muito lento. Então... Assim... Eu acho que eles não vão acabar... Não vão acabar melhorando tanto no jogo, pra ser bem sincero. Porque o problema que eles têm... Do... O problema que eles têm da... Do Cigi... É um problema que eles já têm desde o primeiro. E esse problema é I.A. Se os caras não investiram I.A. Pra entender que você tá fazendo um cerco. E você não precisa mandar todas as tropas... Na única escadinha de acesso. Cara, eles nunca vão ajustar isso. Isso aí eu fiquei... Deveia vergonha muito pouco. É o mesmo problema, cara. Você ficava com o teu personagem atrás da escada. Só matando todo mundo. Você farmava XP, farmava tudo. Isso aí só não foi pior do que uma vez que eu mandei os caras atacar um portão numa cidade. Porque eles não tinham quebrado o primeiro portão, né? E tinha o interior. Aí tem que mandar eles quebrar na mão. Aí quando eles quebraram na mão, eles pararam tipo... Uns 20 centímetros de distância do portão. E ficaram olhando enquanto tomavam flash o exército inteiro. Aí o exército inteiro morreu. E ninguém quebrou o portão. Não deu um tapa no portão. Ah, Zven. Eu fico muito chateado. Porque eu gostava bastante do... Do Mount & Blade. Eu joguei só o Bonner Lord. Eu achei foda, mas... Não tem problema. Muito probleminha. E esse probleminha é um problema que já veio do anterior. Tipo, eles lançaram o mesmo jogo. Com a mesma coisa. Tudo. Tudo a mesma coisa, praticamente. E inclusive com os mesmos problemas. Mesmos erros, né? Bugs. Isso é sacanagem. Eu vou reclamar no Twitter. Você vai comigo, Zven. Eu vou reclamar no Twitter. Eu não estou longe daquele lugar. Deixa eu jogar. Desculpa, os caras estão me atacando. Eu estou revidando o carinho só. Tá, consegui aqui. O que tem nessa cidade desse cara? Porque tem uma varicãozinha boa ali. O que tem aqui? Tá. Eu vou me enfiar na frente desse cara aqui, ó. Duvido ele vir pra cima. O senhor quer ir pra ele? Se você quiser atacar os inimigos do lado de fora. A gente está na cidade. Tá, eu vou com o senhor não atacar esse Fast Kit aqui. É, que está do lado de fora aí. Ver se a gente vai matar ele antes da batalha. Fuja, Fast Kit, fuja. Zang, o que você acha de usar esse exército pra acabar com os mortos vivos ali de cima? Mortos vivos. Que mortos vivos que estão aqui em cima, Zang? Ah, você diz esse aqui do Grudin? Não, que eu já vou te mostrar. Zang, a rebelião do Armor 2 é foda. Me lembro de ter visto um vídeo do Void com o Império. Na capital, eu vi uma rebelião de semi-rebox grifos. Ah, mas é mesmo. A rebelião do Armor 2 e do 1, ela ataca esses elites que nem você consegue recrutar. Às vezes você está no turno 10, aí vem uma rebelião de semi-grifos que você não tem nem acesso ainda. Como é que o rebelião que está saindo do seu povoado tem unidade melhor que você? Esse aqui, ó. Da terra prometida. Ah, tá. Depois que eu bater em Praga Skaven, a gente pode ir lá. Você não quer ir direto em Praga Skaven? Eu vou. Posso mandar ataque já? Ah, pode. Aqui tem um fatorzinho pequeno, só que é pra levar em conta, tá? Antes de ir à posição dessas tropas. Talvez eu sei o que eu vou tomar, na verdade, mas tem uma bomba nuclear em jogo aí. Quer lutar essa? Tem que lutar. Oi? Tem que lutar, né, pô? Você não vai perder a oportunidade de ver uma bomba nuclear cair em cima de você. Sim. Não quero, tá bom? Vamos, vamos lutar, pô. Vamos perder o seu dirigível aí. Vamos perder todo o nosso exército. O meu, talvez. Tomara que sim. Isso, é legal, hein? Cleitão, bom de guerra. Oi, casado. Tudo bem? Ixi, não sou casado não, velho. Cleitão é brabo, hein? Casado é lá na live do Hewley. Não sou casado? É, fala isso que é a mulher no quarto pra apanhar. Oi, Tatiana. Tão falando que eu sou casado aqui, ó. O que você acha disso? Eu não sou casado, sou solteirão, pô. Não sou? Ainda bem que você comprou o seu sofá, deve ser muito confortável, né? O sofá é confortadíssimo. Tá. Confortável pra caramba. Tudo certo. Não sou casado, Cleitão. Eu acho menos imersivo. Eu também, eu concordo contigo. Medo de tomar uma nuque, descareça. Zang, você quer que eu... Não quer dividir esse exército, não? Como? Você vai estar na batalha, não tem como eu te passar a troca. Então, eu ataco por aqui, você ataca por aqui. Não, tá de boa. Você ataca por essa muralha aqui. Você sabe que a gente vai levar uma nuque, né? Eu vou levar antes de você chegar, porque eu tenho que pensar. Eu acho que não. Sim, vou dar uma rápida. Partiu! Partiu! Eu gostava do 1. É, Profissor of Pandora que você começava com... Você podia ser... Um Viking, né? Eu acho que vai dar boa essa batalha, sim. Pros Skaven. Porque Skaven é a melhor raça do jogo. Falo mesmo, Zang. Tem nem vergonha na cara. Não, não. Não tenho. E se você ver qualquer anel amarelo em uma unidade minha... Grita. Foge. Ainda nada. Opa, achei. Na esquerda tá ela. Achei. Lá, ó. Nem a Paucus aqui é a nuque. É. Nossa. Ó, agora ela tá segura. Muito efetivo, hein? Muito efetivo. É, viu? Antes de você chegar ainda, de nada. Nossa, cara. Calma aí que o meu cara tem muita coisa pra fazer aqui. Bom, vamos lá. Aqui, velho. Não sei. Esse meu exército aqui é muito ruim. Charge! Nada pode nos impedir! Por que os contatos estão indo! Isso, o Viking Conquest. Achei. Achei. Eu gostava, hein? Até o final. Move, não! Nada pode nos impedir! O que é esse negócio aqui? Atilha ali, Azuf Bar? Hunan, antepassada de Grung... Slayers! Range far! Range fast! Atacos! Batalhão pronta! Forte! Tá, eu não botei feia que vocês iam te acertar daqui não, velho. Bom... Não, tem que deixar uns caras aqui a cra... Nossa, foi só falar. Slayers! Cousin! Cês tão indo, matadores? É pra ir pra lá! Vem! Não nos atacar! Vem. 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 Sôniają. Vem. Eu sou um monge da praga! O que são os seus bebês? Eu tenho um bebê! Morra, Monjo da Praga! Morra, Monjo da Praga, Morra, rápido! Não está brincando! Deixando... Direitos! Deus! Morra! Manda esse pra lá pra ele. Faz um tempo já. Apenas! Apenas! Para nossos Ancestores! Quando a Vengeance começa! Em corta ordem... ... Apenas! Prontos e prontos! Apenas! Vamos! Não! Opa, Monge das Fragas ali. Eu vou primeiro organizar esse povo aqui, ó. Morram. Opa, Monge das Fragas! Isso é um descanso! Nós ficamos feitos! Morra! Quem que tá me atirando, velho? Nada pode avançar! Dê-me vence! Atenção! Ataca as Fragas! Eles estão jogando magia a você, né? Ah, oi que te já dá aqui. Slayers! Atenção as Fragas! Move-os! Atenção as Fragas! Morram queimados! Todos vocês! Morram queimados! Fragas! Move-os agora! Tudo bem! Acabei de ver a bola de fogo aqui. É, ele atirou pros lados. Move-os para atacar! Como vou desculpa... Providencie umas Fragas! Dos destimadas! Loíros! 2x1 Dois! 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 No! E aí E aí E aí O cara usou coisa de que não deveria ter usado velho E aí 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 Eu quero acertar cuidado com esses cara que eu vou acertar eles embaixo da ponte E aí E aí E aí E aí Olá virou E disparou Boa 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí D so E aí E aí E aí E aí E aí Tira teu engenheiro dali. Tentei, tá preso. Ai? Posso usar magia ali? Ai. Para nossos ancestrais! Para nossos ancestrais! Vamos lá! Acabem esses dwarves! Slayers! Certo! Ele vai ter que fazer! Acabou-se pelo abrigo! Move! Eu sei! Para nossos ancestrais! Vamos lá! Não estou falando do abrigo! A gente não tem que fazer! Vamos lá! A gente não tem que fazer! Slayers! Ataca! Prontamente agora! Para os ancestrais! Eu sou um espírito! A gente não tem que fazer! A gente não tem que fazer! A gente não tem que fazer! Eu não tô do em! Eu não tenho que fazer! Eu não tenho que fazer! Eu tenho que fazer! Só entrando! Sua saída nesse escurso! Soltem! Pronto! Soltem! Parabéns de lado! Pronto! Pega! Walfu! ae o 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 os caras voltaram na hora morram 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 o 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 e lá vamos nós tá aqui eu já tô chegando aqui o o o ataque o 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 olá enfermeira o 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 morra a escolhida eterna de novo o 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 cara eles não costumam sair daí não e como eu tive que ir mais pro lado direito ali agora acabei que eu deixei passar direto talvez eu volte em algum momento acho que é isso só vocês dois saber o 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